Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, venerável irmã benigna São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é a oração final. Mais um convite à oração antes do nosso descanso. Sede tudo em todos. Ah, como me dão prazer os corações que são tudo para todos. Ah, filhinhos, eu me dei todo inteiro, sem reservas. Entreguei meu corpo aos maiores suplícios, dei minha vida. Derramei até a última gota de meu sangue para vos fazer felizes. E vós, almas escolhidas, como praticais o mandamento para com o próximo? Quereis uma lei para vós e outra para o próximo? Queridos filhos, por este sinal de fraternidade, é que conhecerei o vosso amor para comigo. Vós que viveis na minha casa, que vos alimentais com a minha carne, dai-vos a todos, como eu me dei todo a vós. Cede, a minha imagem, exemplos vivos de caridade, pois a caridade é a fina flor da santidade. De nada vos valerá uma vida cheia de penitências, se não tiveres caridade para com o próximo. Se usardes de muita caridade com o vosso próximo, resplandecereis como o sol no dia do juízo final, e isto servirá de confusão para os egoístas, que só cuidaram de si, esquecendo-se de mim em cada um de meus filhos. Na verdade, se usares de caridade com o vosso próximo, é a mim que me servis. Se desprezares o próximo, é a mim que desprezais. Queridos filhos, como desejais ser tratados por vosso Deus? Eu vos respondo, com caridade e com mansidão. Pois assim como quereis ser tratados, tratais o vosso próximo. Sabem, meus filhos, que eu sou indulgente, Deus é caridade, e se não fosse caridade, deixaria de ser Deus. A mesma coisa vos digo. Se deixares de ser indulgentes para com o vosso próximo, deixareis de ser os meus filhos. Meditação adaptada do livro O Bom Combate da Alma Generosa. Meditemos e oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.